Oi meus amigos, hoje eu estou aqui propositalmente gravando este vídeo, escutando o barulhinho da chuva caindo, bênçãos derramadas lá dos céus por Deus para nós aqui na terra, para frágeis humanos que não merecemos tão grande amor, porque as nossas obras não conferem 100% com o que Deus requer de cada um de nós, mas Ele é bom, Ele é misericordioso, cheio de compaixão, por isso Ele faz com que a natureza ainda cumpra o seu papel e nos sustenha em cima dessa terra, afinal a palavra de Deus ainda está se cumprindo, enquanto ela não se cumprir integralmente, tudo nessa terra vai subsistindo e as coisas vão acontecendo e em meio a tantas dificuldades, Deus vai ajudando e vai mantendo de pé a sua igreja amada, os seus filhinhos, aqueles que entregaram a sua vida a Ele e todos os dias com constância depositam nele a sua confiança, sem essa chuva a vida na terra acaba, a água aqui neste mundo é a essência da vida, sem água, sem sol, sem a combinação daquilo que forma a vida o homem perece e tudo está nas mãos de Deus e é no tempo de Deus que o fim chegará, mas se Deus quiser, se a Ele formos firmes e fiéis, quando tudo terminar aqui na terra já estaremos na glória que a nós foi preparada por Jesus Cristo, por isso compensa a gente ser fiel, compensa guardarmos os estatutos, cumprirmos, honrarmos e respeitarmos os mandamentos, não retirarmos os nossos pés da casa de Deus e esperar com firmeza nas suas santas promessas, porque elas são fiéis e verdadeiras e na nossa vida se cumprirá. Nós temos que acreditar na promessa de Deus, Deus não é um homem para mentir, Deus não é filho do homem para se arrepender e tudo aquilo que sai da sua boca, encontrando em nós obediência já está confirmado, se houver em nós a paciência, as boas atitudes, as boas obras continuarem em nós, nada impede que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. Hoje, escutando o barulhinho dessa chuva, eu me lembro lá do agricultor que ara a terra, toma lá todos os cuidados, faz todos os preparativos e nela lança a semente com amor e com carinho, e o que Ele espera para que aquela semente germine, nasça, floresça e frutifique? A chuva. Se não chover, o sol escaldante dessa terra cozinha e mata a semente, e ela jamais conseguirá, logicamente, brotar, porque estará já sem vida. Então, sem chuva, o lavrador, o agricultor, aquele que trabalha para colocar a comida na nossa mesa, não terá sucesso e só terá prejuízo na sua vida. Estou gravando esta mensagem, gravando este vídeo, para te dizer que aí nas terras do teu coração, nesses canteiros que você preparou alguma coisa e lançou a sua semente com tanto carinho, vai cair uma chuva muito em breve. O Espírito Santo fará com que essa chuva molhe a terra, dê vida para a sua semente, e ela vai germinar, e aquele seu sonho florescerá e frutificará, e você glorificará o santo nome do Senhor. Sem a chuva de bênçãos de Deus na nossa vida, perecemos. As bênçãos de Deus são a essência do nosso sucesso aqui nessa terra. Não fique triste, não ache que Deus está demorando. As nuvens já se formaram, e a chuva cairá. E as bênçãos de Deus chegarão, e você cantará vitória na presença do Senhor. Só gravei essa mensagem para te dizer isso. As chuvas de bênçãos já estão chegando na tua vida. Deus te abençoe.